Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, já estou preparada aqui para dormir, né? O cabelo já está quase seco. Estou dormindo com ele moiado mesmo, gente. Ai, não dá, não dá. Para fazer muita coisa, porque eu estou cansada, gente, preciso dormir, porque amanhã eu levanto às cinco da manhã para trabalhar. Gente, vamos falar aí das cussecas? Das cussecas aí, né? Que a Cleo não pode fazer nada, que elas tentam derrubar a Cleo aí de tudo quanto é jeito. Já derrubaram os Instagram da Cleo e elas só estão esperando uma falha da Cleo aí para tentar derrubar de novo, né? E eu, gente, fiz uma foto, peguei uma foto do Zé Botinha, fiz uma piada com a foto. E, pelo jeito, aí as cussecas não gostou muito, não. Mas antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu quero pedir para vocês, que não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem aquele super like, vamos somar com a gente aí, tá bom? Assista os anúncios, me ajudem, gente. Me ajudem. Vocês querem me ajudar? É assistir nos vídeos e ver nos anúncios, porque através de vocês eu vou poder arrumar os buracos da minha casa. Eu vou gravar um dia, eu vou fazer um tour pela minha casa para vocês verem como que a minha casa é. Então, gente, e aí, eu passando no Instagram, o Zé Botinha postou uma foto lá, né? Com a perna cruzada, tomando um uísque, né? E com uma bota, gente, com o bico que ia lá em diante. Eu falei, meu Deus, a hora que eu vi aquela foto, gente, comecei a dar tanta risada, tanta risada. Eu falei assim, eu vou salvar essa foto, eu vou fazer uma piada com ela, né? Peguei a foto, né? E coloquei lá, Zé Botinha, se dá um chute no... De um... Ai... Coloquei a caretinha na foto. Gente, eu ri tanto na hora que eu fiz aquela foto, mas eu ria, mas eu ria, mas eu ria, porque bateu certinho, gente. Se vocês verem a bota do homem, vocês vão lá no meu Instagram, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo, vocês vão lá e verem a foto. E a Cléo achou engraçada, ela achou muito engraçada. O que ela fez? Ela pegou, ela postou a foto também. Ela postou as fotos também. E as cussecas, com certeza, não gostaram. E não tentaram denunciar ela, gente. Denunciar a foto, né? Pra dar ruim pra ela. Gente, como que essas cussecas são, né? Ai, gente, cês é famoso, é normal fazer picuinha com cês. Ainda mal cês que vivem num brigueiro, fazendo sua merda, então... É... Quando a pessoa faz muita merda, acaba virando picuinha dos outros aí. Vai fazer o quê? Ai, gente, mas, gente, vocês veem o tamanho do bico da bota do homem? Enorme. Parece a unha do Zé Cachão. Sabe aquela zunhona que chega e faz assim? Gente, eu fico imaginando. Já pensou se a pessoa estiver com raiva e resolver dar um chute no tobo de um... Ai, gente, olha. Vai lá no Instagram e olha a foto pra vocês verem, gente. Aquela botinha dele... Aquela botinha do Zé Botinha, meu Deus, é um perigo. Aquela botinha do Zé Botinha é um perigo, porque se ele dá um chute no lugar errado... A pessoa... Ai, gente, olha. É uma das coisas que a gente vê que... É uma das coisas que a gente vê que... Ai, meu Deus do céu. Não tem como não fazer piada. A gente faz piada, gente. Mas eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos. Vocês vão lá e ver. E aí, as cosecas aí, filha, ficou brava e cacau. Entendeu? Ai, gente, pelo amor de Deus. Tentando denunciar a foto aí. Porque elas... As cosecas aí, né? Só tá esperando aí o fora, né? Elas... Vocês pensam que elas ficam aí, ó, em cima da Cleo. Eu acho que 24 por 24 tentando achar uma faia da Cleo, né? Mas Deus é mais e elas vão ter trabalho à toa. Gente, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like aí pra nós. E vamos que vamos, gente. Tamo junto. Beijos. Até o próximo vídeo. Essas cosecas vai longe demais. Ai, meu Deus. Ai, essa boa... Ai, levar uma botada do... E ai, meu Deus está aqui... tonnes... Tchau. E ai, minha mãe...